Abertura 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 Continuar até você crescer Se um dia no futuro a gente se encontrar Nós vamos dar risadas ao relembrar Momentos divertidos que juntos nós vivemos pra valer Vem cantar, vem sonhar Nessa festa a tristeza não tem lugar Vem cantar, vem sonhar Abraçar os amigos, comemorar Faz muitos anos que estamos com você E é nosso plano continuar até você crescer Se tem criança triste, nós vamos alegrar Se alguém está doentinho, vai ter que parar A vida é muito linda, por isso hoje vamos festejar Faz muitos anos que estamos com você E é nosso plano continuar até você crescer Se um dia no futuro a gente se encontrar Nós vamos dar risadas ao relembrar Momentos divertidos que juntos nós vivemos pra valer Vem cantar, vem sonhar Nessa festa a tristeza não tem lugar Vem cantar, vem sonhar Abraçar os amigos, comemorar Vem cantar, vem sonhar Nessa festa a tristeza não tem lugar Vem cantar, vem sonhar Abraçar os amigos, comemorar Vem cantar, vem sonhar